O que é que? Quem te deu isso aí? Isso aqui? A mano que me deu, minha paixão. É? Quantas horas? Quantas horas? 10 horas. Quantas horas? 10 horas. Cadê o seu? Eu não uso. Eu não gosto de relógio não. Eu não sei, eu não gosto de relógio não. Fala que vai. Fala que vai. Fala!